Você acha difícil fazer a maquiagem dos olhos? Esfumar parece algo impossível pra você? Então calma, porque hoje eu trouxe algumas dicas que vão te ajudar muito a valorizar o seu olhar. Vamos começar? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila e eu estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre álcool maquiagem. Já te convido pra se inscrever aqui no canal e quando você for se inscrever, lembra de clicar no sininho, assim você ativa as notificações e recebe um aviso sempre que tiver novidade por aqui. Conta também com o seu like, pode deixar o seu joinha já nesse vídeo, ele é super importante, vai ajudar demais na divulgação desse vídeo e no crescimento do canal, então estou contando com o seu like. E aproveita e clica aqui embaixo também no botão de seja membro, assim você se torna um membro do canal e tem acesso a vários benefícios exclusivos, como lives, cenas extras, vídeos extras, é um clube muito legal. Estou te esperando pra fazer parte desse nosso clube de membros, então se o botão não estiver aparecendo aqui embaixo, é só ir na descrição desse vídeo que o link vai estar lá bonitinho, vai ser um prazer ter você como membro do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui pra mim também falando se você acha que você é fera no olho pra fazer aquele olhão bem bonito mesmo, quais são as suas dicas, é sempre bom trocar experiências. Então deixa aqui pra mim seu comentário e vamos logo começar, né? Vou contar quais são as minhas dicas pra arrasar no olho. A minha primeira dica é algo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos no canal, que é o quê? É se autoconhecer. O autoconhecimento, ele é fundamental na maquiagem, é aquele momento de você se olhar no espelho, prestar atenção no seu rosto. E como a gente tá focando aqui nesse vídeo nos olhos, aproveita esse momento que você tá ali com você mesma, né, na frente do espelho e presta atenção no formato dos seus olhos. Como que eles são? Eles são grandes? Eles são pequenos? Você tem a pálpebra gordinha? Você tem bastante espaço entre a sua pálpebra e a sua sobrancelha, né? Entre a sua pálpebra móvel e o seu côncavo, que é esse ossinho que a gente tem aqui em cima. Seus olhos são muito juntos? Eles são separados? Isso não é pra você se criticar, né? Se autocriticar. Não é também pra você, enfim, achar um problema em você mesmo, né? Achar que você não é bonita, não é nada disso. Porque tudo isso a gente resolve com maquiagem e todas nós somos lindas, cada uma do seu jeito, né? Então, na verdade, esse exercício é pra você se conhecer e presta atenção, guarda isso na sua cabeça. Qualquer que seja, o que for que você tenha percebido nos seus olhos, saiba que você pode corrigir isso com a maquiagem. Eu nem diria que é um corrigir, né? Eu diria que é deixar mais harmônico. Até a questão das olheiras, por exemplo, né, gente? Eu tenho muitas olheiras, mas eu consigo resolver isso tranquilamente com maquiagem. Então, não é ali o momento pra você ficar triste, né? Quando você estiver prestando atenção nos seus olhos. É pra você saber como eles são, pra daí sim lançar a mão ali, né? Colocar em prática alguns truques que vão deixar os seus olhos ainda mais bonitos. Ao fazer esse exercício de autoconhecimento, você também consegue prestar atenção quais são as cores de sombra que combinam mais com você. até onde passar a sombra, né? Porque eu recebo muitos comentários do tipo, ah, eu tenho uma pálpebra gordinha e quando eu passo maquiagem, quando eu passo sombra e eu abro os olhos, a sombra some. Então, tem aquele truque de você vir com a sombra um pouquinho mais pra cima do seu côncavo. Tem vários truques, mas você só vai saber qual combina mais com você se conhecendo. Quando eu vou fazer a maquiagem dos olhos, eu sempre gosto de criar uma base de profundidade. Se você assiste os meus tutoriais, você sabe, né? Que eu sempre faço ali uma base nos olhos com uma sombra mais clarinha. Isso é muito importante porque vai dando realmente essa sensação de profundidade, né? E isso ajuda também a fazer com que a sombra se destaque mais, com que os seus olhos ganhem mais destaque. Mas antes de aplicar essa sombra mais clarinha, é importante preparar bem a área dos seus olhos. Já comenta aqui embaixo pra mim se você costuma passar um produto específico pros seus olhos antes de aplicar a sombra. Você aplica algum primer específico pros olhos? Você aplica um hidratante específico pros olhos? Essa nossa área aqui é uma das áreas mais sensíveis que a gente tem no rosto. Então, por mais que você prepare bem a sua pele, é importante você preparar também os seus olhos. E muita gente, assim como eu, tem essa parte aqui da pálpebra mais escura do que o restante do rosto. Isso não é nenhum problema, isso é absolutamente comum, absolutamente normal. Mas é bacana, sim, você preparar essa área, de repente, com uma base, com um corretivo, pra poder igualar a cor da sua pálpebra com a cor do seu rosto. Isso é obrigatório? Não é obrigatório, mas ele vai deixar um resultado mais harmônico, que é o que a gente busca na maquiagem. Então, se você não quiser passar uma base, não quiser passar um corretivo, pra selar aqui, né, deixar prontinha essa área da sua pálpebra igualar com o seu rosto, não tem problema. Mas saiba que se você puder fazer isso, o resultado vai ficar ainda melhor. Eu, além de passar hidratante e primer pra área dos olhos, eu gosto, né, enquanto eu vou preparando aqui essa minha parte do rosto, eu gosto de passar a base antes de fazer os olhos, eu sei que normalmente eu não passava nada, mas agora eu gosto de, pelo menos, passar uma base, né, e aí já venho com a base pra área dos olhos, então eu estou com a base, mas percebam como ainda tá escuro, né, mas eu gosto porque já dá uma igualada. E eu também gosto aqui, ó, de fazer as minhas sobrancelhas, de preencher, porque isso ajuda a criar uma moldura pros meus olhos. Então, a minha preparação é assim, né, eu uso hidratante, primer, específico pra área dos olhos, passo uma base e também preencho a minha sobrancelha, dou aquela penteadinha e aí eu fico prontinha aqui pra fazer a nossa base de profundidade. Hoje eu vou usar a paleta Nine Shades da Marisade, porque ela é super completinha e eu acho que é uma paleta que, assim, todo mundo deveria investir, porque com ela a gente já faz várias etapas na maquiagem, tem iluminador, tem blush, tem contorno, então é uma paleta super versátil. E eu vou vir com este tonzinho aqui, ó, que é o Soft Brown. Eu gosto de fazer essa base de profundidade nos meus olhos com uma cor bem clarinha, próxima de outros tons que a gente vai usar. Então, se eu vou fazer uma maquiagem rosa, eu gosto de usar uma sombra nude, um rosinha, bem clarinho. Se eu for fazer marrom, eu gosto de fazer a base com um marrom bem clarinho. E assim vai. Então, eu gosto de ter essa cor mais clarinha pra criar mesmo essa profundidade e fazer a moldura aqui dos nossos olhos. Então, como que eu faço? Pego aqui, dou uma batidinha pra tirar o excesso de sombra, e eu venho com ela aplicando aqui em cima do meu côncavo. Então, o meu côncavo tá aqui. Lembrando que o côncavo é esse ossinho que a gente tem, que é o que divide a nossa pálpebra móvel e a superior. E aí eu concentro ela no côncavo, mas eu já vou subindo e esfumando com ela também. E com isso a gente já vai criar essa base, né? Essa profundidade aqui nos nossos olhos. Perceba aí a diferença desse olho que tá com a sombra e esse olho. Esse olho, ele já não parece mais destacado? Ele já não parece até maior do que esse? E é esse truque dessa base, dessa cor clarinha. Esse é um truque muito legal pra quem tem a pálpebra gordinha também. Pega uma cor bem clarinha, passa ela, concentra no seu côncavo e vai esfumando pra cima. Porque isso já vai dar aqui um big destaque pros seus olhos. Então agora vamos pra uma etapa aqui dos olhos que eu sei que muita gente tem dúvida ou acha que é impossível, que é a parte de esfumar. O que é esse tal desse olho esfumado? Esfumar nada mais é do que você misturar as cores que você colocou no seu olho de uma forma bem harmônica, né? Então é aquele olho que você não sabe aonde começa uma cor e termina a outra, né? Quando você consegue deixar, fazer aquela transição bem bonita mesmo entre as cores. E você até diz, olha, naquele olho tem azul, tem rosa, tem lilás. Mas você não sabe dizer aonde começa uma, aonde termina o outro. Então esse é o segredo do olho bem esfumado. Esfumar os olhos é muito importante pra não deixar aquela sombra chapada, aquela sombra marcada, né? Que parece aquelas maquiagens que a gente faz quando a gente é criança, que a gente joga tudo no olho e fica muito marcado, né? Aquele olho com as cores bem chapadas mesmo. Então esfumar você vai deixar mais delicado, com esse arzinho mais profissional, que é o que a gente tá buscando aqui no vídeo hoje. Eu gosto sempre de usar pelo menos duas cores quando eu faço um olho na maquiagem. Eu gosto de usar sempre uma mais escura, que eu aplico aqui no meu canto externo, e uma mais clara no meu canto interno. Desse jeito também fica bem harmônico, bem suave. Também é importante usar o pincel certo pra fazer, né? Pra poder esfumar. O pincel pra esfumar, ele é grande, tá vendo, ó? Ele é grande, fininho, que ele é bem comprido, mas ele é gordinho aqui em cima. Então essa parte aqui de cima dele, ela é comprida também, mas ela é bem fofinha. E isso é importante pra você poder fazer ali o movimento de vai e vem. É com esse movimento que a gente vai esfumar. Então, de repente, você fala, quero usar uma cor só. Não tem problema, mas pra ela não ficar tão chapada nos seus olhos, você vai, ali você aplica e vai fazendo esse movimento aqui, ó, de vai e vem. E é importante você segurar o seu pincel da maneira correta. Então, sempre segurando ele mais próximo da ponta, você consegue deixar ele mais leve, né? Se você segura ele muito aqui, ó, ele fica mais preciso. Então, esse movimento de segurar ele próximo aqui do topinho dele é importante pra quando você quer algo mais preciso nos seus olhos. De repente, quando você tá com aquele pincel de delineado, você quer deixar ele bem rente, você precisa ter ele mais precisão. Mas, quando você for esfumar, segura ele mais próximo da ponta e vem fazendo esse movimento aqui de vai e vem. Eu vou aplicar essa cor aqui da paleta, que é a Dark Brown. Como a gente fez a nossa base com um marrom mais clarinho, pego agora um mais escuro. E aí, olha só como é que eu faço. Eu aplico, depositando essa cor aqui nos meus olhos, e aí eu já venho esfumando. Então, ó, eu aplico com as batidinhas e vou esfumando no movimento de vai e vem. E eu aproveito pra esfumar já juntando com o marronzinho de cima que a gente aplicou. Pra parte interna aqui dos nossos olhos, eu vou vir com essa cor que é a Dust, que é um... como um champanhe, né? Tá vendo, ó? É um dourado mais delicadinho. E aí eu vou concentrar ela aqui no meu cantinho interno dos olhos. Então, coloco também dando batidinhas. E já venho esfumando com o marrom. Essas sombras que são mais brilhantes, né? Que tem brilho e tal, eu gosto de colocar sempre no cantinho interno. Fica mais delicado você colocar essas sombras no cantinho interno do que no cantinho externo. Mas, de novo, é uma questão de gosto. Olha como já tá bem bonito. o nosso olho. Como ele já tá mesmo, um olho bem bonito, né? Com a maquiagem mais sofisticada, né? Não tá aquela cor, né? Aquele marrom puro, assim, enxapado, jogado nos olhos. Então, fica mais suave, né? O que eu vou fazer agora é colocar um brilhinho, que acho que é um truque meu, assim, que funciona, que fica muito legal. Colocar um brilho aqui por cima dessa nossa outra sombra mais clarinha, que dá um destaque também, deixa o olho mais profissional, né? Com o arzinho mais profissional. E eu vou usar essa sombra aqui da Mari Saad, que é a Shine & Glow. E ela é na cor Rose Quartz. Como a gente tá com essa cor aqui bem clarinha, eu gosto muito de trabalhar com sombras líquidas com brilho. Então, como que a gente faz? Tiro aqui o excesso, vou com o pincel mesmo, que vem com o aplicador da própria sombra. E aí eu vou concentrar aqui, ó, em cima dessa outra sombra que a gente passou. Essa sombra clarinha vai funcionar como uma base pros nossos olhos. Então eu venho dando batidinhas, ó. E olha só como vai ressaltar essa parte mais clarinha do nosso cantinho interno. E aí eu venho com o pincel e dou uma esfumadinha aqui. Só aqui no centro mesmo, pra esfumar essa parte do brilho com o marrom. Peguei agora um pincel menorzinho e eu vou só passar um pouquinho aqui, ó, embaixo da minha linha d'água. Essa etapa é uma etapa opcional. Tem muita gente que não gosta, né, de vir com cor na pálpebra inferior. Eu gosto, eu acho que dá ajuda também a trazer essa profundidade pros nossos olhos, né. Aqui eu vou fazer só um esfumadinho mesmo, bem delicadinho. E agora a gente vai pra uma etapa dos nossos olhos que eu considero fundamental. Eu sei que muita gente tem dificuldade, que é a etapa do delineado. Tem um vídeo completinho aqui no canal falando tudo sobre delineado. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, no box de descrição. E você pode escolher o seu delineador preferido. Pode ser em caneta, pode ser em gel, pode ser o líquido. Aquele que você prefere, né, de repente em lápis. Ou se você tem muita dificuldade, faz um esfumado com sombra. Pode ser uma sombra marrom escura, preta, da cor que você quiser, né, de repente se você quiser fazer um delineado colorido. E usa um pincel chanfrado, chanfrado, que é aquele pincel em que a pontinha, ele é assim, assimétrico, né. Um lado dele é maior do que o outro. E aí você pode fazer só um esfumadinho mesmo, bem rente aqui a raiz dos seus cílios, sem puxar gatinho, sem fazer nada. Só mesmo pra destacar. Isso é muito importante pra valorizar os seus olhos. Eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade pra fazer delineado, eu achava que eu nunca fosse conseguir. E aí eu fazia maquiagem nos olhos, e eu lembro que eu recebia comentários do tipo, ai, adoro make clean, ai, essa maquiagem basiquinha, adoro. E não era uma maquiagem basiquinha, era uma maquiagem mais elaborada. Mas o delineado, o fato de você passar o delineado, já dá um ar mais profissional. Então, se você tem dificuldade, quer aprender, treina. Eu treinei todos os dias, todos os dias mesmo, até conseguir. E eu me dou muito bem com o delineador de caneta. Esse vídeo não é patrocinado pela Mari Saad, mas eu vou usar a caneta Real Black da linha dela, porque é a minha caneta preferida, a minha caneta delineadora preferida. Ela desliza muito fácil, e eu consigo ali fazer o meu gatinho. Perceba a diferença de um olho pra outro. Esse olho com o delineado, ele tá muito mais marcante, e uma coisa muito mais festa, muito mais elaborada do que esse olho, né? Fica com o ar mais profissional. Então, o delineado, pra mim, é algo fundamental na hora de fazer seus olhos. E agora, vamos falar sobre os cílios, que também é uma parte aqui dos nossos olhos que merece muita atenção. Os cílios postiços, eles valorizam, eles deixam também com o ar mais profissional, especialmente se você estiver indo pra uma festa, pra um casamento. Aí sim, eu acho que é muito importante aplicar os cílios postiços, porque eles vão dar aquele destaque, né? Com certeza, seu olho vai ficar, vai ser o destaque da sua maquiagem. Mas, exige um certo treino, né? E você tem que saber colar ali certinho, porque se você colar errado, ele vai te incomodar, e você vai achar que tá todo mundo olhando pra esse, pra essa parte que você não colou direito. Então, assim como o delineado, vai treinando, vai colando todo dia, o cílio, né? Vai vendo ali a forma que é melhor pra você aplicar, se é com o dedo, se é com uma pinça, se é com aquele aplicador. Qual tipo de cílio você gosta mais, né? Se você gosta dele mais volumoso, mais discretinho. Então, vai treinando que você vai aprender. Vamos focar aqui hoje nesse vídeo nas máscaras de cílios que são mais fáceis do que os cílios postiços. É importante que você escolha qual tipo de máscara, qual efeito que você gosta mais. Existem máscaras que prometem volume, curvatura, alongamento, definição. Então, você precisa entender o que é que você gosta mais. Existem máscaras que prometem tudo isso, né? Então, é aquela máscara que você passa e já dá aquele resultado. Mas é importante você entender o que é que você gosta mais numa máscara de cílios. E pra você entender o que você gosta mais, você precisa se autoconhecer, de novo, a importância do autoconhecimento. Eu, por exemplo, eu tenho bastante cílios, mas eles são muito fininhos e são muito clarinhos também. Então, não aparece tanto. Então, o que eu gosto mesmo é de curvar pra dar aquela levantadinha e de volume pra ele aparecer bastante. Uma dica legal, né? Se você passou a máscara e não deu o resultado que você queria, é combinar. De repente, usar duas máscaras. Usar uma que dá volume, uma que dá curvatura, ou uma que dá alongamento e uma que dá o volume, é legal você combinar também pra chegar num resultado que você vai adorar, que você vai amar. E se você já tem aquela máscara que você ama, que ela já entrega tudo que você quer em um só produto, aproveita pra passar mais uma camadinha. Eu sempre passo duas camadas, né? Ou eu combino, eu passo uma camada de cada máscara, ou eu passo duas camadas da máscara que eu gosto. Tem gente que passa três, quatro camadas, mas eu costumo achar que depois a segunda dá mesmo uma empelotadinha nos cílios, né? Então, duas camadas é o ideal. Eu vou usar a máscara She-Y da Mari Maria. Essa máscara, ela dá muito volume, ela dá muito alongamento, ela dá tudo que eu amo na primeira aplicação. Mas eu costumo usar duas camadinhas dela e você já vai ver a diferença aqui de um olho pra outro. Eu sempre gosto de aplicar a máscara concentrando ela aqui, ó, na raiz dos meus cílios e venho fazendo um movimento de zigue-zague pra deixar, pra poder alcançar todos os meus cílios. E aí, aqui embaixo, eu dou só uma pintadinha nos meus cílios inferiores. Essa parte aqui dos cílios inferiores é legal pra dar aquele efeito de cílios de boneca, sabe? Olha só a diferença de um olho com máscara de cílios e um olho sem máscara de cílios. Esse aqui tá completinho, né? E realmente muito mais destacado, muito mais valorizado. Seguindo todas essas dicas, o olho fica desse jeito. Eu gosto bastante. É uma maquiagem mais sofisticada mesmo, né? Você consegue colocar aqui algumas técnicas em prática, os seus truques em prática, o seu autoconhecimento em prática. Então, tudo isso é muito importante pra chegar nesse resultado. Mas, eu quero muito saber o que você achou. Então, deixa aqui pra mim seu comentário. Fala se tem alguma outra dica que você gosta de usar quando você tá maquiando seus olhos ou se você descobriu o que você não estava fazendo que você vai colocar em prática agora. Deixa pra mim seu comentário. Lembra de se inscrever no canal, de clicar no sininho, clica lá no botão de seja membro, vai? Eu vou amar ter você no meu clube de membros. E deixa o seu like, por favor, nesse vídeo porque ele vai me ajudar demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau! Tchau!